Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 48.700 dólares. Bitcoin que, enfim, demonstra certa força. E hoje, meu principal objetivo vai ser te mostrar a zona que a gente precisa romper para continuar tendo um final de ano muito bom. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje nós vamos começar falando um pouquinho aqui do semanal, da situação do Bitcoin de longo prazo. Depois a gente vai abaixar o tempo gráfico por 4 horas, 1 hora, 15 minutos para mostrar os pontos importantes em cada um dos locais aqui, tá bom? Além disso, vamos falar do S&P 500, que ajudou o Bitcoin a subir hoje. Estamos subindo quase 1% aqui. E 12 indicadores de sentimento que melhoraram consideravelmente, tá? A gente vai falar um pouco sobre a divergência que existe e muitas pessoas não entendem, né? Afinal, por que quando o preço sobe as pessoas acabam vendendo e o long short rate cai? Vamos discutir um pouco sobre isso, tá? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E você já pode mandar aí nos comentários quais são as altcoins que você quer que sejam analisadas no vídeo da noite, tá bom? De novo, vamos fazer uma análise das altcoins aí. Algumas estão rompendo para cima. Então, eu acho importante a gente atualizar a situação dessas criptomoedas, beleza? Então, vamos lá. Investidores, no semanal, acho que não tem nenhuma novidade, né? A gente continua numa tendência de alta aqui no semanal, numa zona de suporte, tá? Lembre-se, entre 0,5 e 0,6 e 0,8 de toda essa pernada aqui com o mercado em extremo medo. Então, como a gente vinha falando, não era o mercado em medo agora, né? Não é o momento da gente se desesperar e vender todos os nossos bitcoins, né? É um momento onde a gente tem boa relação risco-retorno para ter certa exposição ao mercado. Então, não se esqueçam, no semanal, nossa tendência continua de alta. E muito aqui pode determinar, muito que pode determinar, ou para onde a gente vai, é o S&P 500, né? Eu acho difícil, galera, o S&P 500 vir aqui e fazer isso aqui, começar a despencar igual doido, ter uma correção muito significativa, né? Afinal, os bancos centrais continuam controlando as economias. E se a gente continuar subindo aqui, é da gente se esperar o Bitcoin voltando até uma alta, tá bom? Então, o S&P pode ferrar a gente, mas a maior probabilidade, na minha visão, é ele ajudar o Bitcoin. Afinal, não me parece que a bolinha que a gente tem nos mercados globais estourou ainda. Então, lembre-se disso. Tem os dois lados da moeda, né? Você vê, a gente subiu quase 1% aqui no S&P 500, o Bitcoin subiu muito mais. Por quê? Porque o Bitcoin realmente sobe mais quando o S&P 500 respira e quando a gente tem uma propensão ao risco global voltando, né? As pessoas mais propensas a arriscar. Tranquilo? Porém, quando a gente olha aqui no 4 horas, a situação não é tão bonita assim no longo prazo, né? O que a gente tem? A gente tem uma tendência de baixa aqui e, basicamente, seria o ideal a gente ver o Bitcoin rompendo alguns pontos. Primeiro, essa região aqui dos 49.500 e eu vou colocar acima desses 50.000, 50.500 aqui, porque seria um pivô importante acima de zonas do nosso VPVR aqui e se manter acima aqui dessa região seria muito bom, tá? Então, o que a gente está tentando fazer? Uma onda aqui de reversão dessa tendência no 4 horas. Se ela fizer, a gente vai ficar de olho para a retração, para fazer uma compra bem legal aqui no Bitcoin, acreditando num final de ano muito positivo, tá bom? As probabilidades dessas ondas serem formadas aumentaram consideravelmente, como a gente vai ver na análise desse sentimento. Mas o ideal é que, para aí, quem é mais conservador, aguarde o rompimento a 549.500, 50.500 dólares. Lembre-se, começar a fechar acima dos 50.000 já seria muito bom. Tranquilo? Nesse momento aqui, a gente pode ver que ainda é importante esse rompimento. Por quê? Porque a gente ainda não teve tanto volume assim, né? A gente ainda não teve uma confirmação, sem sombra de dúvidas, que a gente vai fazer esse rompimento para cima aqui, apesar da situação estar bem mais bonita, tá? Então, o ideal é que a gente tenha esse rompimento com um volumão aparecendo aqui, para não restar dúvidas de que a nova tendência do Bitcoin é de alta, tá? Como eu disse, o S&P 500 pode ajudar a gente se ele vier aqui e romper a máxima histórica. Se formar o pivô abaixo, provavelmente o Bitcoin vai continuar a queda. Tranquilo? Cuidado com o S&P 500. Continuando aqui e falando da parte mais importante do vídeo, os indicadores de sentimento, né? Vamos começar falando aqui sobre uma divergência que a gente vê muito no mercado e as pessoas não entendem, né? As pessoas viram para mim e sempre falam Pô, Pablo, mas o long-short ratio agora está 3? Se o preço começar a subir, ele só vai aumentar, porque as pessoas vão ficar mais otimistas e vão apostar na alta do Bitcoin. Mas, na verdade, é exatamente o contrário que a gente vê normalmente. A gente vê quando o mercado assume uma direção, igual assumiu uma direção de alta aí nas últimas horas, a gente vê as pessoas apostando contra essa direção. Lembra que eu sempre falo com você que a maioria do mercado acaba perdendo? É por isso. Porque a maioria do mercado, quando vê um rompimento para cima, aposta para baixo, tá bom? É impressionante. Mas é o que normalmente acontece tanto com o preço subindo, quanto com o preço caindo, né? Quando ele está caindo, acontece o contrário. Você não lembra a nossa tendência de baixa aqui, com o long-short ratio em quase 6? Então, as pessoas apostam contra a tendência na maioria das vezes e elas acabam perdendo. Então, o preço não precisa subir muito para as pessoas quererem comprar e entrarem em long. Ou o preço não precisa cair muito para as pessoas quererem sair do mercado ou então shortarem o preço, tá bom? Lembra, o long-short ratio não é um indicador de topo ou de fundo. A gente já falou muito sobre isso aqui. Ele é um indicador que a gente usa para operar rompimentos, tá bom? Então, o rompimento que a gente vê aqui nesse momento no Bitcoin para cima, me parece um rompimento legal. Por quê? Justamente por causa dessa nossa divergência. O preço sobe, assume uma tendência de alta aí no 15 minutos, numa hora. E a gente vê o quê? A gente vê as pessoas apostando contra essa tendência, tá? Então, é bem impressionante isso aí. Mas é o que acontece no mercado normalmente, né? Olha só, estamos numa tendência de alta aqui no 15 minutos, numa hora. E as pessoas começaram a shortar o Bitcoin. Além disso, a gente vê um aumento aqui do nosso open interest, o que é bom. O que dita para a gente que existe um suporte importante aqui nesse nosso rompimento, beleza? O CBD, ele continua caindo um pouquinho, tá bom? Nada demais. Mas vocês podem ver aqui que deu uma melhorada boa na situação. Tranquilo? Nesse momento, eu acho que a gente teve sim oportunidade de distribuição nesses topos, tá bom? A gente teve bastante compra-mercado, algumas liquidações. Porém, como a gente está tendo um rompimento interessante para cima, eu já fico de olho nesse momento para dois pontos. Primeiro, a gente realmente conseguir romper e sair da nossa tendência de baixa no 4 horas ali acima dos 50 mil dólares. E segundo ponto, retrações nesse curto prazo aqui. Seriam operações mais arriscadas, obviamente, mas são operações que, na minha visão, é sim possível a gente fazer por causa desse rompimento bonito, tá? Traçaria dois fibonatos aqui. Primeiro, a partir daqui, seria um pouco mais conservador. E segundo, a partir deste fundinho aqui, tá? Eu vejo que mais próximo aqui dos 48 mil dólares, a gente já tem suporte com potencial zona de acumulação. Lembra, ser um cara mais conservador, eu espero que o Bitcoin romper os 50 ali, tá, mano? Não tem nada de errado nisso. Aqui seriam oportunidades para quem quer se expor antes ao mercado, beleza? E lembra, né? Obviamente que quando a gente fala de uma exposição, aqui olhando 15 minutos, uma hora, a gente está falando de uma exposição de curto prazo. A nossa exposição de longo prazo, ela continua lá. Afinal, o mercado continuou em medo, em todo esse medo, ou extremo medo, em todas as últimas semanas, dando oportunidades de acumulação. E o nosso long short rate, que é outro indicador que a gente olha também, para entender o risco do mercado, está em 1,3 agora, tá bom? Ele abaixou muito. Então, está quase em 1, tem quase mais short do que long no mercado da Binance Futures nesse momento. O que é um bom sinal para a gente, beleza? Então, eu vejo que a gente pode, sim, aqui, mais próximos dos 48 mil dólares, pensar num trade a favor dessa nova tendência de alta do Bitcoin, tá bom? Seria o primeiro ponto, assim, onde eu estaria de olho. Senão, só se rompeu os 50 mil. De maneira mais conservadora, a gente já tem um alerta aqui nos 47.600. Já seria aqui, mais próximo de 0,5 de toda essa pernada, e 0,5 de toda essa pernada aqui, mais curta, né? Então, na minha visão, a partir dos 47.600, é uma zona de suporte mais significativa. Vou olhar para a acumulação até esses 46.500 aqui. Se perder os 46.500, errou, tendência de baixa deve continuar aqui. O que a gente estaria formando aqui seria, simplesmente, um padrão de continuação da baixa, beleza? Então, acho que podemos, sim, ter compras, tá? Do que a gente distribuiu nessa região, com o preço corrigindo aqui, com uma exposição, entendendo que o nosso stop vai ter que estar por aqui nos 46.500, ou, no máximo, né? Se alguém realmente quiser se expor mais, ainda eu nem sei se vale tanto a pena, assim, abaixo dos 45.000 dólares, que continua tendo bastante ordem de compra de instituição na região, tá bom? Falando sobre essas ordens de compra, vamos até chegar um pouco mais próximo aqui na tela. Vocês podem ver que, nesse momento, a gente já tem uma predominância compradora no book, tá? O book tá bem carregado. 248 milhões de compra, 216 de venda no 1%, e no 2,5% aqui, ó, 564 de compra contra 550 de venda. Cara, o book tá carregado. E pros dois lados aqui, a gente tem certa predominância compradora, mas nada demais, né? Mas eu consigo enxergar aqui que, claramente, os bulls estão tentando tomar o controle do mercado e estão tentando fazer o Bitcoin romper a região que ele precisa, que aqui, muito claramente, ó, 50.000 dólares é o mais importante, mas tem algumas ordens grandes até os 50.500 mesmo, tá bom? Mas passar dos 50, começa a se manter ali em cima. Então, a pernada, por exemplo, até os 52, pra depois retrair a gente, pegar esse trade legal no Bitcoin, seria muito bonito, né? Lembra? Você pode criar a sua estratégia aí, você pode ter, mas simplesmente romper os 50 aqui, sem volume, por exemplo, não seria tão importante pra gente. O que a gente quer é que o preço forme um novo range acima desses 50. Ou seja, ele pode estourar aqui por 52, 53, a retração acima dos 50 é onde a gente vai ter a nossa chance aqui de comprar Bitcoin bem na minha visão, tranquilo? Obviamente que se você tiver zero exposto ao mercado, se você não tem uma estratégia de longo prazo que leva em consideração o fee and read, leva em consideração o long short ratio, você pode pensar numa exposição mais arriscada com o preço retraindo aqui nas próximas horas, tá bom? Mais próximo a menos 48, eu já cogitaria uma entrada no Bitcoin, uma exposição um pouquinho mais forte. Sendo que mais próximo ali dos 47.500 é uma exposição mais segura e a gente não pode perder a região, na minha visão, dos 46.500 dólares. Tranquilo, investidores? Então é isso, tá? Eu acho que a gente ainda não tem uma decisão clara aqui que o mercado vai ter um final de ano muito bom, mas a gente está próximo disso, tá? A situação melhorou muito, tanto tecnicamente quanto a partir de uma análise de sentimento. Eu só não fico muito otimista agora, né? E já, por exemplo, já não estou comprando Bitcoin de novo, porque a gente não tem volume nesse rompimento e a gente ainda não passou na zona mais importante que a gente precisa passar. Mas a situação melhorou, o S&P 500 também melhorou, está subindo bastante hoje aí, junto com todos os mercados globais. Então isso está ajudando o Bitcoin também, beleza? Então vamos ficar de olho aí. E para quem é mais conservador, espera os 50. Para quem já quer se expor lá nos 48, 47, pode ter compras legais para vocês, desde que a gente volte fazendo o quê? Obviamente liquidando, tá bom? Então fica de olho aí nas quedas com liquidações, igual, por exemplo, a gente teve no fundinho ali, nos fundinhos que a gente deixou ali próximo dos 45 mil dólares. Tranquilo? Então é isso. Um forte abraço e até mais à noite. Antes de 9 horas tem vídeos das altcoins, então deixa aqui sua altcoin preferida. Até lá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti